Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve para a gente bater a meta de 105 mil inscritos, conto com a colaboração de todos e vamos para cima. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, um ótimo mês de julho, hoje é dia 1º de julho, início do segundo semestre também, e já começamos com um grande desafio clássico contra o Palmeiras, o derby paulista, Palmeiras e Corinthians hoje no Allianz Parque. Então, já temos aí, só por ser o clássico, já tem toda essa magnitude, a grandiosidade e tudo mais e a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro não é nada fácil, o John vai explicar um pouquinho para vocês e trazer todas as atualizações de mercado da bola também. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, já quero apresentar para vocês a mais ágil, parceira aqui do canal John do Timão, para você que quer fazer a antecipação do surf GTS, aproveitem, temos o link aqui na descrição, tem o telefone no banner aqui embaixo também, você entra em contato, falou, ó, vim pelo canal John do Timão, quero antecipar aí o valor do meu FGTS, você que está precisando do dinheiro aí para pagar uma dívida, para fazer uma viagem, não importa aí qual seja a sua necessidade, né, cada um sabe aí onde o calo dói, onde aperta e tudo mais, então aproveitem, família, é uma situação assim que vocês podem antecipar um valor que já é de vocês, já é seu, já é garantido, só que você precisa do dinheiro agora. Aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians. Bom, família, com os resultados do fim de semana, o Corinthians vai atuar o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, entra em campo hoje, e o único resultado interessante para o Corinthians é a vitória. A vitória nos tira da zona do rebaixamento, coloca a gente em 16º colocado. Se empatar, continua em 19º, não passa nem o Grêmio. Eu falei sobre essa última rodada do fim de semana, o jogo era Grêmio e Fluminense, o Grêmio venceu, passou o Corinthians, abriu um ponto, inclusive, né, e o Fluminense continua na zona do rebaixamento ali, na lanterna, com apenas seis pontos. O Corinthians está acima com nove, tem esse jogo de hoje aí contra o Palmeiras, e a importância de uma vitória. Vou voltar sempre na mesma tecla. A rodada só vai ser boa para o Corinthians, se o Corinthians vencer. E mais, a gente vem falando sobre questão de rebaixamento, o Corinthians está há mais de um mês sem vencer um jogo, e uma vitória tira a gente da zona do rebaixamento. Para vocês entenderem o nível que está hoje o Campeonato Brasileiro, naquela parte de baixo, está todo mundo embolado. Então, se a gente tivesse um time mais ou menos, um time um pouquinho decisivo, a gente não estaria nessa situação. Um jogo contra o Atlético-NN que a gente não deixa a vitória escapar, um jogo contra o São Paulo que a gente consegue uma virada, uma outra partida aí que a gente empatou, que perdeu, que a gente pontuasse mais, o Corinthians já estaria fora da zona do rebaixamento. Para vocês entenderem, que não está tão complicado assim, mas o time do Corinthians está complicando a nossa própria situação. E aí, uma das formas de reagir é na partida de hoje contra o Palmeiras, 8 horas da noite. Anotem aí na agenda, 8 horas da noite, lá no Allianz Parque, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Transmissão apenas do Premier, então só TV fechada, que vai passar aí o jogo, o clássico, o derby paulista. E o senhor Antônio Oliveira continua, balançando no cargo, continua pressionado e tudo mais. Fez alguns testes na equipe do Corinthians e pode mudar a escalação para o jogo de hoje. Temos muitas possibilidades e a provável escalação é a seguinte. Matheus Donelli, Léo Maná, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo. Tem a possibilidade do Matheusinho jogar ali na lateral, à direita e tudo mais. Meio campo com Ranieri, Breno Bidon e Garro. No ataque, as principais mudanças. Mosquito, Pedro Raul e Yuri Alberto. Foi um dos times que treinou ontem nessa preparação para a partida de hoje. Então jogando com dois centravantes, um esquema diferente. A estratégia aí do Augusto, do Antônio Oliveira, para tentar surpreender o Palmeiras, para tentar essa vitória, para tentar algo diferente. E aí, eu quero saber o palpite de vocês, a expectativa para esse jogo. Acredito que seja um clima ainda de tensão, um clima de apreensão. A gente fica ali sempre com o pé atrás, porque o time do Corinthians, obviamente, não vem jogando bem. Não vem desempenhando um bom futebol. E aí, o clássico é sempre um jogo diferente, a gente sabe, mas precisamos aí, sempre, 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 dessa vitória. e deixo aqui o convite também para live pós-jogo. Vocês já sabem, tem jogo do Corinthians após a partida live aqui no canal John do Timão. Então aproveitem, família, a gente, por volta de 10, 10 e pouquinho da noite, já estaremos aí, ao vivo, aqui no canal John do Timão. Bom, família, seguindo com as novidades, o Equador classificou para as quartas de final da Copa América, temos apenas dois jogadores convocados. Romero, só fica até amanhã. Não, até hoje, hoje à noite é o último jogo do Romero pela Copa América, vou até confirmar aqui. Não, é amanhã, terça-feira. Terça-feira, Costa Rica e Paraguai, Paraguai não tem chances mais de ir para as oitavas, para as quartas, então, já está eliminado. Faz o jogo amanhã, cumpre a tabela e aí o Romero volta para o time do Corinthians. Já o senhor Félix Torres classificou para o mata-mata, mas pega a Argentina, atual campeã da competição, atual campeã do mundo e tudo mais. O Equador enfrenta a Argentina na quinta-feira, então o Félix Torres não joga hoje contra o Palmeiras, não pega o Vitória. Existe uma expectativa de que possa retornar para jogar o jogo do fim de semana, então, a gente fica aguardando o Félix Torres para ver se ele vai classificar ou não contra a Argentina e aí, quem sabe, ele já possa retornar ali entre sexta e sábado para a equipe do Corinthians. Família, falando sobre o mercado da bola, negociações e tudo mais, tá? O senhor Hugo Souza, goleiro contratado da equipe do Corinthians, chegou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos, desembarcou quase meia-noite já, quase já na segunda-feira, falou rapidamente com o pessoal do meu timão, falou, estou muito feliz, muito feliz, vamos para cima, tá? Hoje ele tem os exames marcados, deve estar fazendo já nesse momento os exames, e aí o Corinthians aguarda os resultados e tudo mais para assinar oficialmente o contrato com o goleiro Hugo Souza. Deve ser anunciado aí entre amanhã e quarta-feira, tá? Então, tudo encaminhado sobre o Hugo Souza, a gente aguarda aí mais atualizações sobre as demais contratações, o Charles está bem encaminhado, do Christian Borja, que é o lateral esquerdo, do Braga e tudo mais, viria de graça para a equipe do Corinthians, a situação é a seguinte, a negociação correu muito bem, tudo bem adiantado, tudo acertado, beleza, beleza, beleza. Na hora que o Corinthians enviou o contrato para o Christian Borja, para a equipe jurídica dele ler, o staff dele dar uma olhada, não, está tudo ok, dar o ok aí, e ele viajar para São Paulo para assinar, fazer os exames e assinar, ele voltou atrás, falou, vamos fazer o seguinte, eu quero um pouquinho mais de salário, só que eu estou achando que esse pouquinho mais que ele pediu não é tão pouquinho assim, é um, bastante a mais, certo, então, a negociação nesse momento o Corinthians falou, opa, como assim, a gente acertou tudo, conversou, você tinha aceitado esse salário e tal, na hora que a gente manda o papel, o PDF, para você dar uma olhada no contrato e tudo mais, aí você, ah não, queria mais dinheiro, isso e aquilo, então assim, a negociação ainda está bacana, ainda está acontecendo, o Corinthians vai tentar negociar aí esse pedido que ele fez, diminuir um pouco e tal, para entrar aqui na nossa base salarial, e a negociação ainda deve acontecer, apesar desse revés aí, desse novo pedido dele, então não caiam nessa conversinha de que, ah não, o Corinthians diminuiu o salário, ah não, estava tudo certo, tudo conversado, na hora que chegou o contrato lá, ele ligou de volta e falou, ah, eu quero um salário um pouquinho maior, e aí o Corinthians até, ué, a gente conversou essa semana, você aceitou o salário que a gente propôs, e tudo mais, então assim, a conversa segue, e a gente aguarda uma atualização aí sobre o Bora, bom, surgiu nesse fim de semana também, uma informação do pessoal turco, de que o Corinthians estaria interessado no TT, do Galatasaray, cara, ele surgiu aqui na base do Grêmio, jogador canhoto, muito bom de bola, muito bom de bola, joga pelo lado direito, ponta direito, mas é canhoto, surgiu aqui no Grêmio, foi para o Shakhtar Donetsk em 2019, teve dois empréstimos, inclusive chegou a jogar aí em clubes da Inglaterra, na Premier League, e aí no ano passado foi contratado pelo Galatasaray, jogou a Champions League, certo, jogou a Champions e tudo mais, foi para a Liga Europa também, então assim, é um cara que tem muita experiência, seleção de categoria de base também, do futebol brasileiro, a questão para mim é o preço dele, porque em qualidade técnica, em futebol jogado, o TT é o jogador que a gente fala, que chega para mudar o patamar, seria a contratação para jogar no lado direito ali, titular absoluto, é o cara que chega e você tem que adaptar o time, para ele jogar, seria a contratação, e a gente fala assim ó, não sei no lugar de quem, mas ele tem que jogar, arruma um lugar para ele e o resto se vira, só que eu falei da questão do preço, a própria informação do pessoal turco é a seguinte, de que o negócio seria fechado entre 7 e 8 milhões de euros, daria ali em torno de 45 milhões de reais mais ou menos, e aí é um valor alto, aí é o valor que eu não sei se o Corinthians tem nesse momento, se tiver, é uma contratação absurda, até porque o TT tem apenas 24 anos, um jogador jovem, é tudo aquilo que a gente sempre pede nas contratações, jovem, tem boa experiência, qualidade técnica, só que é um jogador caro, então assim, não temos muitas atualizações, sobre esse real interesse do Corinthians e tudo mais, se é uma negociação que está avançada, se foi só uma consulta que o Corinthians fez, mas, a gente aguarda aí, mais novidades sobre essa situação, outro nome que surgiu aí, nesse fim de semana, de ontem para hoje e tudo mais, foi o do atacante, Brian Rodrigues, uruguaio, uruguaio, também um jogador que eu acompanho há algum tempo, eu vi até em videogame e tudo mais, e aí passei a acompanhar, ele surgiu na base do Penharol, foi para o futebol dos Estados Unidos e tudo mais, foi para o futebol espanhol, voltou e atualmente está no América do México, cara, é outro jogador bem jovem, também 24 anos, o Brian Rodrigues, ele foi tido aí como uma das promessas do futebol uruguaio e tudo mais, é um dos atacantes referências aí do América do México, e cara, eu gostaria muito, não tivemos ainda informações sobre preço dele, não acho que seja um jogador barato também, não chegaria a 7, 8 milhões de euros, mas seria um valor interessante, um valor razoável para o Corinthians contratar o Brian Rodrigues, é isso, não temos muitas atualizações, o Corinthians fez um primeiro contato e tudo mais, e a gente aguarda um avanço ou uma recuada aí sobre essa negociação, ponto é, para mim seria um nome muito interessante, outro jogador que chegaria para brigar pela titularidade, jogador que chega e você fala, cara, melhorou o nível, é cara que chega para jogar, então, por isso da nossa expectativa, desses jogadores aí que cheguem para jogar, que cheguem para compor o nosso elenco, a gente tinha a base dos três primeiros jogadores, o goleiro Hugo, o volante Charles e o lateral esquerdo Christian Borja, e aí para mim teríamos que ter mais umas 3, 4 contratações, além desses três, para o nosso elenco dar, pô, aquela subida de patamar, certo? Nesse momento ainda não subimos, a gente aguarda a oficialização dessas contratações, o Hugo já está bem encaminhado, o Charles também, o Borja deu essa balançada aí no contrato, e temos esses dois outros nomes que foram citados hoje, além de outras negociações, que a gente já vem falando aí no decorrer da semana, e que devem também surgir entre essa semana e a próxima, lembrando que a janela de transferências abre na próxima quarta-feira, semana que vem, quarta que vem, abre a janela de transferências no dia 10 de julho. Bom família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, deixa o seu like, fica o convite mais uma vez para live pós-jogo hoje, após o derby aí entre Palmeiras e Corinthians, e a informação é a seguinte, a fonte aí é o Macedo, já indiquei para vocês aqui diversas vezes, Corinthians estava com uma negociação bem avançada com a Parimete, para ser a nova patrocinadora master do clube, mas a esportes da sorte entrou assim, forte na disputa. Cara, basicamente, basicamente para o torcedor entender é o seguinte, a Parimete foi quem fez a melhor proposta, o Corinthians fez uma contra-proposta, eles gostaram, ter um contrato ali de 300 milhões de reais, 100 milhões por ano, o Corinthians queria garantias ali de pelo menos 12 meses e tal, algumas situações assim, a Parimete aceitou tudo, o contrato está correndo, não vou nem falar que estava, está correndo, só que a esportes da sorte chegou atravessando tudo, atravessando ali a Parimete, querendo falar com o Corinthians com urgência, para fazer uma proposta em cima e tudo mais. Então assim, até o momento a Parimete é quem está mais avançada, quem está com o contrato na mesa, que já foi avaliado e tudo mais. A esportes da sorte está tentando atravessar isso, para fechar com o Corinthians, a gente segue aguardando. Fato é, se temos uma proposta de 300 milhões de reais já na mesa, pronta para assinar, e temos outra empresa querendo atravessar isso, querendo fechar também, o mínimo que a gente espera é 300 milhões de reais, o mínimo, aí podemos ter outras vantagens e tal dentro do contrato, beleza, mas o mínimo é manter 300 milhões, que aí seriam 100 milhões por ano, certo? Então assim, é um contrato muito bacana para o Corinthians, voltaria a ser o maior master do futebol brasileiro, e a gente aguarda mais atualizações sobre essa situação. Lembrando família, que hoje temos a live pós-jogo, aguarda a presença de todos, tomara que com uma vitória do Coringão, até mais, um forte abraço, e vai Corinthians!